Agora a gente vai falar de mais um caso de ataque de Pitbull. Dessa vez a agressão foi contra uma cadela que estava dentro de casa. A imagem é horrível, porque você vai ver que o dono da cadela faz de tudo para salvar essa cachorrinha. E o curioso é que o Pitbull, o agressor, o dono rola no chão para tentar salvar a cachorrinha dele. Gente, o Pitbull terminou sendo acolhido pelo dono da cadelinha. Por quê? Até agora o dono do Pitbull não foi localizado. É a reportagem que a gente vê. O vídeo mostra o momento em que o portão da casa é aberto. Em seguida, Pitbull entra no local e avança na cadelinha. O proprietário corre e tenta parar o ataque. O homem deita no chão e segura Pitbull. O cachorro é contido, mas logo volta a atacar. Um rapaz que passava pelo local ajudou a separar os animais. O ataque aconteceu neste local. Um homem que fazia um trabalho nessa casa saiu para comprar uma peça. Foi neste momento que o rapaz foi surpreendido pelo Pitbull. De repente, escutei o rito dos cachorros. Senti que era com a Bela, senti que era uma briga de cachorro. Rapidamente eu corri, tentei separá-lo em pé, não consegui. Belinha está bem. Ela foi levada ao veterinário logo em seguida. Denilson também ficou machucado e precisou tomar vacinas pelas mordidas. A Pitbull que atacou a Belinha continua na casa e está sendo cuidada pelo Denilson. Ele colocou o animal em um espaço separado. Ela está muito carente. A agressividade dela foi apenas com a cachorra. Com pessoas na rua, ela não tem avançado. Mas nós não podemos garantir a situação porque ela é uma cachorra de grande porte. O dono do animal ainda não foi localizado. Denilson procurou por órgãos públicos para resgatarem a cadela, mas não teve o problema resolvido. Nós entramos em contato com a corporação que informou enfrentar dificuldades quanto à destinação do animal, já que não dispõe de abrigo para cães, profissionais veterinários ou qualquer estrutura que possa amparar animais sadios ou doentes. Obrigado. Obrigado.